Já vou acionar a Natália Mendonça chegando com a primeira notícia aqui do Balanço Geral. Empresas de material elétrico estão sendo investigadas por sonegação. Agora, qual era o volume dessa sonegação? Natália Mendonça, bom dia pra você. Oi, Eloares. Bom dia pra você, pra quem acompanha a gente. A Polícia Civil esteve em mais de 20 empresas de materiais elétricos, não só aqui em Goiânia, mas também em Aparecida de Goiânia, Goianira, Trindade e Anápolis. Vou conversar num primeiro momento com o delegado Alexandre Alvim. Delegado, já te repasso a pergunta do Eloares. Qual é o volume dessa sonegação? O que vocês conseguiram apurar? Como é que está o andamento dessa operação? Bom dia. Bom dia. Sim, hoje foi deflagrada a Operação Lumier, que visa a investigação de empresas do ramo de materiais elétricos e de iluminação. Essa operação teve 23 mandatos de busca e apreensão e 7 mandatos de prisão, além do bloqueio judicial de bens e valores, até o montante de 115 milhões de reais. As investigações iniciais apontam já de dívidas constituídas dessa empresa, ordem de 115 milhões de reais, porém, as estimativas do Fisco Estadual é de que esse valor chega a aproximadamente 250 milhões de reais. Quantas pessoas presas até agora? A gente tinha 7 mandatos de busca e apreensão, 5 já foram cumpridos, 2 ainda estão pendentes de localização. Por que lojas de materiais elétricos? Houve alguma denúncia? Qual foi o intuito de ir até esse tipo de local? Foi um levantamento preliminar do Fisco. O Fisco identificou a sonegação tributária praticada por essas empresas, repassando esse material para a DOT, que realizou as investigações para a gente tentar identificar os reais proprietários dessas empresas, ou identificar o patrimônio dessas empresas para a gente pedir esses bloqueios e prisões. Essa sonegação estaria acontecendo desde quando? Pelas investigações, a gente identifica que no ano de 2013 já tinha ocorrido uma operação do Ministério Público envolvendo essas mesmas em grupo empresarial. Então, a gente imagina que desde 2013 eles não deixaram de praticar o mesmo tipo de crime. Só para reforçar, você acabou de dizer, essas pessoas que estão envolvidas fazem parte de um grupo de empresários que tem várias empresas, mas todas desse mesmo grupo. Sim, esse grupo empresarial, na verdade, eles se utilizam de terceiras pessoas na interposição desse quadro societário, os ditos laranjas nessas empresas. Então, essas empresas são constituídas a partir do momento que tem uma elevada carga tributária já em cima dessas empresas, esse passivo tributário que não é adimplido para essas empresas, eles abandonam as empresas e constituem uma nova empresa. Então, com isso, ao longo desse período, eles foram criando diversas empresas sempre se valendo desses laranjas. Te agradeço por enquanto, delegado. A Secretaria de Economia do Estado também participa dessa operação, colabora. A secretária está aqui, Selene Pérez. Secretária, de que forma isso é negativo? Parece muito óbvio a gente falar que é negativo, né? Mas de que forma que isso impacta na economia do Estado também? Bom dia. Bom dia. Olha, as estimativas iniciais que a gente tem, além da dívida de constituída, a estimativa é de que só de ICMS tenha se deixado de recolher 250 milhões, fora multas, etc. Então, esses são recursos muito importantes para a população. São recursos que deveriam estar sendo utilizados na prestação de bens e serviços ao cidadão goiano, não é? Então, o que a gente pretende agora com essa operação é, em primeiro lugar, identificar quem são os reais proprietários das empresas. Porque todo o esquema funcionava justamente quando os reais proprietários se evadiam do pagamento de impostos, porque eles, uma vez que as empresas acumulavam dívidas tributárias, eles encerravam essas empresas, abriam outras em nome de laranjas. Esses laranjas, normalmente, não têm patrimônio próprio. Então, consequentemente, a gente fazia todo o trabalho, mas não conseguia fazer com que ingressassem esses recursos nos cofres públicos. Com essa operação de hoje, foram reunidas várias provas, nesse sentido, de identificar essa conexão, além de outros materiais. porque é importante dizer, né? Essa operação começou no serviço de inteligência do Fisco Estadual, que só aí foi uma investigação de quatro meses, quer dizer, o total da operação envolveu cerca de dez meses de planejamento. E agora, com esses materiais, a gente vai ter condição, inclusive, de aprofundar e de identificar eventuais outros ilícitos que possam ser cometidos, né? E o que você falou é interessante, principalmente para quem está assistindo a gente agora, que é a dona de casa, o trabalhador, que às vezes não entende a importância disso, desse pagamento de impostos. Ser empresário no Brasil hoje, a gente sabe que realmente tem os seus custos, e às vezes é um custo elevado, mas o empresário tem que estar ciente disso e de que tem que realmente pagar seus impostos. Exato. Então, além do combate à sonegação, a gente combate também a concorrência desleal, porque é extremamente desleal com aqueles empresários que pagam regularmente os seus impostos, ter um grupo empresarial como esse que não concorre em condições de igualdade, não é? Exatamente. Obrigada, viu, secretário. Essa operação continua, pelo menos durante o dia de hoje, duas pessoas ainda devem ser presas. Essa é a expectativa da polícia e a gente continua acompanhando, viu, Aloares? Obrigado, obrigado, Natália. Olha, aquela história, né, gente? É malandragem, vai fechando uma empresa e isso na área de confecção aqui em Goiânia tem acontecido muito, viu? Eles abrem uma empresa, às vezes, em nome de um funcionário, depois fecha essa empresa, abre uma outra. Quando o funcionário vai descobrir, o nome dele está sujo, está devendo fisco, está devendo tudo ali e tem muita gente nessa situação, porque existem as empresas noteiras. O que são as empresas noteiras? que são abertas apenas para emitir nota, para legalizar mercadorias adquiridas em feiras ou algum camelódromo aqui e precisa de uma nota fiscal para levar para outro estado. Então, são empresas noteiras, abertas em nome de terceiros e depois, quando a pessoa descobre o nome foi usado, até morador de rua aqui em Goiânia já teve a documentação usada para abrir empresas, conforme investigação já comprovada pela polícia.